E aí amigos do YouTube aqui é o Restanho, sejam bem vindos ao canal do Mapa Errar. Hoje eu vou fazer a corrida número 25 do GT Legends. É a segunda corrida desse campeonato que eu tô fazendo, a corrida no Opini. A pista é Doniton Nacional, que é uma versão mais curta de Doniton Park. E a coisa não tá muito fácil não. Eu reduzi o twin traseiro do carro pra ver se ele dá mais velocidade. Mas vai dar bastante trabalho. E a novidade de hoje é que eu tô filmando o movimento dos meus pés aqui, e não o movimento do câmbio. Que vai ficar um efeito bem legal, porque dá bastante trabalho pra dirigir. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.